Uma água no copo de requeijão, pra ser feliz. Água no copo de requeijão? Pra ser feliz, sim. Ah. Uma água no copo de requeijão, pra ser feliz. Linda, olha aí. Tá passando mal, né? Tem muito óleo? Hã? Não. Tô com vontade. Passando mal? Tem saca? Eu não bebi sem saca. Ela só ficou bêbada. Fiquei bêbada. Eu fico com as cor que tem bêbada. Eu não bebi pra ela que ela me fez, eu bebi a gente não bebe. A senhora não bebe? Não. Então. Se eu for esperar o grande, você tá um frango, tá ligando o saco, ela sai pra trabalhar. Olha. Quando ele for fuder, vai ser de um jeito. Ele vai ser de um misto. Né? Só fala merda. Eu só falo merda? Você tá muito macioso pra fazer as coisas. Quando ele for pra você fuder assim... O que que é macioso? O que que é isso? Explica. Macioso é a pessoa ser muito devagar. Demora fazer as coisas. A senhora tá tudo no rapidinho? Não, depende da hora, né? Que horas que a senhora é rápida? Pra namorar. Pra namorar a senhora é rápida? Não, depende do cara que a gente sai com ele. Depende. Se a senhora pegar um... Um... Um novinho. Pega o novinho, novinho que a gente fizer, é ruim. Por que não? Vendo, liga esse ponto pra mim. Hein? Eu não tinha ligado mesmo, não. Eu tinha ligado. O que que a senhora vai fazer com o novinho? O novinho? Faço nada. O novinho vai fazer comigo. Se você não vai querer me roubar todo mundo. E o velho? O velho ainda tem ainda... Maciozinho, fazer alguma coisa. O velho é calmo. Ah, a senhora tem que gordo devagar ou calmo? Calmo mesmo. Calmo? É. O rapidinho a senhora não gosta não. Ó, vendo... Calmo mesmo. Calmo mesmo. Calmo mesmo.